Já convido a você É isso aí, Rafa Camargo tá circulando também aqui no Esmeralda Shopping, que é gostoso. Cadê esse Rafa, hein gente? Ele some, ninguém acha mais ele. Ele tá louco também com essa feira de noivas. Rafael Camargo, cadê você? E agora eu estou aqui com a Mariane, tudo bom com você, Mariane? Tudo bem. Então, conta pra gente, o que você tá achando desse evento? Muito legal, músicas legais, né? Os noivos, as noivas que estão apresentando aqui. Bom, muito diferente, né? Mas muito legal. E aí, qual é o seu sonho de casar? Como que vai ser o seu casamento, hein? Ai, é o sonho de toda menina, né? Que nem um de princesa. Aquele vestido bem longo, um elbom bem longo também e um penteado bem bonito. Muito obrigado, Vi. E agora você vai passear mais aqui no shopping, né? Vou sim, meu irmão tá tocando, mas eu vou passear. Ok, muito obrigado. Ah, e o Rafa é lindo. Obrigada, Rafa. Meu anjo, Rafael. Sabe assim? Eu sei. Todos nós temos os nossos anjos, né? Gente, meus anjos. Rafael Camargo, Renata Calimã, Alexandre Duca, Robson, a minha equipe, presente aqui na gravação desse programa especial, Quinto Esmeralda Shopping Noivas. O Maíra convida, assim, muito especial de verdade. Que delícia tudo isso. Vamos pra nossa próxima atração. Opa! Qual é a nossa próxima atração? São dicas de destinos para luas de mel. Olha, muito importante. Noivos, façam surpresas com as suas noivas. Eu acho, tem que surpreender, né? Que tal uma viagem inesquecível? Um cruzeiro no Caribe. Ai, que delícia. Uma viagem internacional. Tudo de bom, né? Realize seu sonho com a WayTour. É nossa grande parceira e, inclusive, lançamos recentemente um grupo pra Nova York. É um tour de compras que iremos realizar de 24 a 30 de novembro, só para mulheres. Então, vocês, mulheres que assistem o programa, já se preparem a uma promoção especial. E é pra lá que a gente vai, na Avenida das Esmeraldas, WayTour. E agora, a nossa dica é da WayTour. Nossa parceira aqui no programa, a Maíra convida. Como é bom viajar, né? Quem não gosta? Eu adoro. A gente já lançou recentemente uma super promoção de uma viagem internacional, chiquérrimo, tour de compras, em Nova York. A gente vai começar falando dessa promoção, mas depois o André vai dar dicas de destinos especiais para os amantes, os apaixonados, os casais que estão aí assistindo a nossa programação para Lua de Mel, gente. Bem-vindo, viu, André? Mais uma vez aqui no programa. Muito obrigado. Então, Nova York é um destino muito atraente pra todas as pessoas. Passeios maravilhosos. Sorro, um lugar maravilhoso pra se conhecer. Greenwich Village. Tem vários destinos, o Central Park, os museus, os shows, a Broadway. E além de tudo isso, ir pra lá, na data da Black Friday, pra fazer compras, puxa vida, né? Não tem nada melhor. O New Wood é o agradável. Cultura, passeios e compras. Perfeito, gente. Pega um papel, uma caneta, anota a promoção. A partir de qual valor a pessoa já pode participar? A mulher, né? Que é um grupo especial para as mulheres. Gente, uma coisa que a gente se preocupou muito é fazer uma viagem que fique acessível pra todo mundo. O valor dessa viagem é a partir de uma entrada de R$ 1.490,00, que nós também facilitamos, e mais 10 parcelas de R$ 368,00. É a prestação de uma roupa que você comprou, né? É algo que tem um valor muito em conta e com um feedback muito grande, porque não é só a passagem aérea. É a passagem aérea, é o hotel, é o guia que acompanha a viagem, são os traslados, o tour de compras pro Woodbury. Tudo isso já faz parte do pacote. Não é simplesmente uma passagem em um hotel, né? É um pacote completo, que te propicia estar em Nova York, num ambiente muito legal, e curtir muito essa data legal, que é o Black Friday. Perfeito. Então você já se programa, de 24 a 30 de novembro, estaremos em Nova York, num tour de compras. Além dessa promoção, aqui no Maíra Convida, hoje o programa especial, Esmeralda Shopping Noivas. Temos dicas especiais da Waytour, pra você já programar a sua lua de mel. Destinos assim, incríveis, né André? Quando a gente pensa em lua de mel, eu acho que a coisa mais importante, é a gente conhecer um pouquinho dos noivos. Qual que é o perfil desses noivos? O que que eles estão buscando? Ah, eles gostariam de ir pra um chalé na neve, ou eles gostariam de um programa de verão, praias. Então assim, existem várias possibilidades, para vários gostos. Nós estamos falando de casamento, nós estamos falando de lua de mel, Paris, né, a cidade do amor, a ponte dos cadeados em Paris, museus, o Louvre também, mas a Champs-Élysées, um café. Paris é a cidade do amor, né? Então pra quem tá querendo ir pra Europa, passar uma lua de mel tradicional, eu acho que Paris seria um destino incontestável. Pra quem tá buscando alguma coisa diferente, ah não, eu quero sair um pouquinho do tradicional, deve-se considerar muito Ásia, Indonésia, Bali, Tahiti, praias lindíssimas, praias paradisíacas, onde você pode ficar num bangalô, acima do mar, olhando os peixes embaixo do bangalô, onde você tá. São praias lindíssimas, talvez as mais limpas do mundo. E além disso, nós separamos um outro destino, que seria República Dominicana. República Dominicana, hoje, tá muito em alta. Nós temos uma parceria direta, trabalhamos junto com o Hard Rock, de Punta Cana. O Hard Rock de Punta Cana, é o hotel mais novo da rede. É um hotel maravilhoso. E além disso, eles oferecem aquele sistema de all inclusive. E esse sistema de all inclusive é muito legal, porque você sai planejado. Às vezes você fala, André, mas puxa vida, você tá dando um monte de roteiro internacional, e meu bolso vai ficar um pouquinho apertado, eu preferi ir pro Nordeste. Ótimo, nós estamos prontos pra atender todo mundo aqui na agência, com super carinho, seja qual for o seu destino. Mas antes de pensar isso, coloca um pouquinho na ponta do lápis e vamos fazer contas. Porque às vezes você pega um pacote pra Fortaleza, você pega um hotel em Fortaleza, que é muito legal, ou você quer ir pra Natal, pra Maceió, e você simplesmente calcula quanto que você vai gastar de aéreo e de hotel. E aí você compara quanto que você vai gastar de aéreo e de hotel pra ir pra Punta Cana, por exemplo. E você esquece de todos os gastos que você vai ter no Nordeste, com almoço, jantar, refeições, passeios. Esse sistema All Inclusive é muito interessante porque o seu café da manhã tá incluso, seu almoço tá incluso, seu jantar está incluso, o cardápio de bebidas deles, eles têm vários bares nas piscinas, o cardápio de bebida tá todo incluso, então você tem opções de cervejas, uma opção variada de whisks, vodkas, rums, coquetéis, vinhos, tudo isso já tá incluso no seu pacote. Então, de repente, quando você coloca na ponta do lápis tudo isso aí, fala, hum, acho que não tá tão diferente o preço, né? Acaba compensando. Sem contar aqueles casais que sonham em fazer aquela cerimônia na beira da praia. Isso é possível em Punta Cana, gente! Arrasou! Você pode realizar o seu sonho, não é, André? Isso é possível. O Hard Rock de Punta Cana, ele se preocupa muito com isso. Tanto é que eles selecionaram uma pessoa que se chama Colin Cowie. Esse cara, ele organiza recepções pra Mariah Carey, pra Tom Cruise, e ele preparou todas as decorações de casamento do Hard Rock Punta Cana. Então, você já tem as coleções estilizadas pelo Colin Cowie, e você tem toda uma preparação pra casamentos. Eles têm um know-how muito grande, você pode fazer uma cerimônia com casamento civil, realmente, com casamento religioso, ou simplesmente uma cerimônia simbólica. Eles têm uma estrutura incrível pra quem quer casar lá. Ai, que tudo de bom! Não é maravilhoso? Não é incrível? E aqui na Waytour, eu tô conhecendo, eu tô assim me apaixonando a cada contato que eu tenho com o André, com a Ana, com o Cássio, a equipe e o Heitor. Porque eles facilitam demais, eles fazem assim um negócio especial pra você. Então, eles parcelam, eles fazem de um jeitinho pra ficar assim, ideal, pra caber realmente no seu bolso. Então, é um diferencial da agência, essa novidade aqui na Avenida das Esmeraldas. Eu acho que o grande diferencial da nossa agência é que nós queremos trabalhar pra que você não precise se preocupar nem nem trabalhar. Então, nós pesquisamos, nós vamos atrás do destino que você escolheu. Nós queremos que cada viagem seja especial. Então, nós vamos personalizar dentro das suas necessidades, dentro das suas vontades e nós vamos montar aquela viagem que seja ideal pra você. E é lógico que embora seja uma viagem, a gente tá se divertindo, tá passeando, o custo é lógico que inclui. Então, por que não tentar buscar o melhor ao melhor preço possível? Obrigada, viu André? E até a próxima! Eu que agradeço. e se vocês quiserem ficar antenados em todas as nossas promoções e todas as nossas dicas de viagem, entra na nossa fanpage no Facebook que você sempre vai estar atualizado. O Eitor, no Maíra convida. Intervalo. Ai, que delícia, né? O Eitor, muito bom, nosso grande parceiro aqui no programa. A gente vai pra mais um intervalo, Dani. Antes do intervalo, eu quero mandar um beijo e um abraço pra minha noiva de sábado passado, Thaís e Marcelo, que estão lá em Punta Cana. Ai, a lá, olha, uma super dica aí, um destino maravilhoso. Exatamente. Já me mandou uma foto com um golfinho já. Lindo, né? Que lindo! Parabéns aos noivos, viu? E a gente vai pra mais um intervalinho ao som de grupo Detachê, né? Nosso grande parceiro também nessa edição especial. Espero que vocês estejam gostando. Foi preparado com muito carinho e amor pra vocês. Um beijo bem carinhoso a todos os telespectadores que nos prestigiam, que acompanham aí o nosso programa. Daqui a pouco eu tenho de volta. Não sai daí não. Eu e Daniel Coutre voltaremos com muitas dicas aqui do Esmeralda Shopping Noivas. Beijão! Até já! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal